Sérgio Bezzi Prates foi sepultado no dia seguinte ao crime. A balada, a família evitou a imprensa. De acordo com esse jornalista, a morte do advogado teve grande repercussão em Anápolis. Um crime brutal, inaceitável, um crime que é de onda até, e que até agora necessita urgentemente das explicações, das justificativas. Era fim de tarde do dia 17. Sérgio e um cliente conversavam dentro de um carro estacionado, quando de repente um outro veículo de luxo se aproximou. Lá de dentro saíram dois homens que se aproximaram de onde estava Sérgio e o cliente e fizeram dez disparos contra eles. Sérgio morreu na hora. Já o cliente foi socorrido e está internado no Hospital de Urgências de Goiânia. O crime aconteceu na Avenida Perimetral Norte, em Goiânia. Imagens do circuito de segurança de um posto de combustível flagraram o momento da ação. As imagens já estão sendo analisadas pela polícia para tentar identificar o veículo. Uma das linhas de investigação é de que os tiros seriam para o cliente, Murilo Moraes Lobo, de 32 anos, e não para o advogado. Em 2010, a Polícia Federal apontou Murilo como chefe de uma quadrilha de tráfico internacional de drogas. Segundo a polícia, Murilo, mesmo baleado, conseguiu queimar cadernos de anotações, documentos e até destruir o próprio celular, ali mesmo na cena do crime, enquanto aguardava socorro. Mas parte desses documentos foi recuperada e está sendo analisada pela perícia. O delegado responsável pelo caso aguarda agora que ele receba alta médica para que possa ser interrogado. Segundo ele, dentro do carro onde estavam os dois, ainda foram encontrados um papelote de cocaína e um revólver calibre .32. Sérgio era morador de Anápolis, onde mantinha escritório. A OAB vai sim estar acompanhando. Já oficiamos a Secretaria de Segurança Pública, a Delegacia Geral da Polícia Civil, para cobrar agilidade nessa investigação, como deve ser, e principalmente para identificar se esse crime tem relação direta com o exercício profissional do Dr. Sérgio Bezzi. Este advogado criminalista explica que, para não correr certos riscos, é preciso ter um cuidado especial no relacionamento com o cliente, diminuindo as chances de estar no lugar errado na hora errada. O problema é você não se envolver com os negócios dele. Como se diz, você não pode vestir a camisa da empresa dele. Você tem que defender o direito dele exclusivamente. O que ele faz não cabe a você.